E ao meu lado, Carlos Corrêa, que é o diretor-geral dessa entidade, que para mim é uma honra estar aqui ao seu lado e poder falar com a nossa audiência sobre esse grande evento que é a APA Show 2024, Carlos. Otávio, obrigado, é uma honra para a Associação Paulista de Supermercados receber vocês aqui hoje para a gente contar um pouquinho mais de tudo que está sendo preparado para a APA Show 2024. Eu sinto que quando a gente entra aqui no prédio da APA, onde fica o Centro de Convenções, a gente percebe que esses meses que antecedem o evento, a pulsação é diferente, não é, Carlos? Fico um pouquinho mais nervoso, porque o Centro de Convenções, além dos eventos externos que nós temos para todo o mercado, uma referência ganhador de prêmios, como o Centro de Convenções de Médio Porte, nós temos também o nosso uso, que fica acelerado, até pela tua visita aqui hoje e de outros fornecedores e de discussões sobre como vai ser a cenografia do evento, como vai ser o processo de prestação de serviço, o catering do evento e, principalmente, um lugar de apoio para os nossos expositores. Que é a filosofia que você e a sua equipe já desenvolveu aqui com o co-working do próprio espaço, com o Centro de Convenções, com o Teatro da APA e todo esse atendimento para o segmento de eventos da cidade. Aqui é uma associação e a gente diz que a associação só tem vida se tiver gente. Nós não somos uma associação só de empresas, nós somos de pessoas das empresas que participam e de toda a cadeia do abastecimento. Então, aqui nós temos os fornecedores dos produtos que nós consumimos nos supermercados, temos os equipamentos que fazem parte da oferta diferenciada, tem o cara do ar-condicionado, tem a pessoa do piso, tem a pessoa da cenografia e sinalização dentro do supermercado. Sempre lembrando que nós trabalhamos os cinco sentidos dentro do supermercado, por isso que quando você entra no supermercado, você vê aquele mundo de cores que você não sabe para onde olhar, de tão belo que é. E complementamos até com a área de frutas, legumes e verduras, deixando ainda mais bonito aquele ambiente para quê? Para reter o cliente, para reter, como diz o supermercadista mais antigo, o freguês. O freguês, é isso mesmo. E assim, a APA Show, a gente tem tantas novidades que eu estou ouvindo de todas as pessoas que fazem parte dessa elaboração do projeto da APA Show 2024, eu quero que você conte um pouco do que o visitante, o expositor e o palestrante até, a pessoa que vai participar do conteúdo que vocês estão desenvolvendo, como que vai ser todo esse grande evento da APA Show 2024? Primeiro, nós tivemos uma mudança importante do ano passado para esse e de um problema nós fizemos uma limonada, um limão fizemos uma limonada, por quê? O Centro Norte teve que fazer alterações na quantidade de banheiros e fez alguns posicionamentos tirando banheiros do centro do pavilhão, o que dá um aproveitamento melhor, mas, em contrapartida, colocando banheiros necessários para cumprir a legislação em locais onde haviam estandes nossos. Então, a Feira da APA, nos últimos anos, tem atingido todo o centro de convenções e nós nos vimos com uma questão de redução de espaço. E aí, tomamos uma decisão importante. Quando houve a reforma no Centro Norte, em 2009, 2008, 2009, que teve a expansão, nós tínhamos uma preocupação se as pessoas iam até o fundo do pavilhão. Então, o que nós fizemos? Nós criamos uma rua, uma avenida diagonal, que chamamos de Avenida das Américas, que ela saía lá do azul e ia até o fundo lá do vermelho, cruzando todo o pavilhão. Nós, para adequarmos esta mudança de espaço, tivemos que tirar esta rua e voltamos a fazer ruas verticais e horizontais tão somente. Isso fez com que a gente pudesse rever a posição destas empresas que não tinham mais lugar na Feira e nós tivemos um ganho com isso. Adicional a isso, o Centro Norte também lançou mão de uma nova área ali entre o azul e o branco, que ele vai, no futuro, ter aquilo como algo de alvenaria. Mas toda a infraestrutura de piso, de ar-condicionado, de cobertura, ele fez de forma que a gente tem lá mais 4 mil metros. E a APAS teve que ocupar todos esses lugares. A APAS cresce exponencialmente. Nós tivemos já o pavilhão amarelo ocupado com a travessia de uma rua, onde fez parte do contexto do evento e agora mais esse espaço de 4 mil e poucos metros que vocês ocuparam. Exatamente. Se você lembrar, Otávio, quando você busca áreas de alimentação dentro da Feira da APAS, você tem uma dificuldade. Porque muitos estandes trabalham com alimentos. Mas, muitas vezes, você precisa ter aquelas áreas, aquela praça de alimentação. E nós também lançamos mão de colocar novos conteúdos através de algumas arenas. Mas, devido à demanda que tivemos, tivemos que tirar isso. Então, nesta área, além da venda que fizemos, nós conseguimos também ajustar alguma prestação de serviço adicional para os nossos convidados, para quem participa da feira. E há de se chamar a atenção que fizemos também uma mudança relevante no Congresso, via tecnologia. Então, nós estávamos já com o espaço ocupado, na totalidade, 1.100 cadeiras, a totalidade que o Center Norte conseguia. E aí, nós vimos que a mesa de som que ficava lá no fundo poderia ser alterada para algo remoto, numa sala ao lado. De forma que nós ganhamos um espaço razoável, acho que de 150 metros, que é o que eles ocupam e o entorno, e conseguimos colocar mais cadeiras. Então, estamos com uma posição acima de 1.200 lugares. E acreditamos muito que, nas palestras que estamos trazendo e na troca de informações que faremos lá, vamos cumprir um papel importante do setor supermercadista, que é ajudar o supermercadista a melhorar a sua gestão. Rapa Show, o maior evento de alimentos e bebidas da América Latina e o maior evento supermercadista do mundo. Essa edição, você sabe qual é a da Rapa? Tem uma pegadinha aí, tem uma pegadinha, porque a APAS começou em 1984. Então, nós estamos falando da 40ª edição da Rapa Show, porém, ficamos dois anos sem fazê-la durante a pandemia. Então, esta é a 38ª edição da Rapa Show. Bom, a Rapa Show é o principal evento B2B no segmento de negócios do nosso país. Acontece no Expo Center Norte, de 15... De 13 a 16 de maio, logo após o Dia das Mães. Olha que legal. E com o ciclo de palestras no período da manhã e com a feira no período da tarde. Há inúmeros eventos paralelos que vão desde uma entrega de um prêmio, de uma campanha que nós temos chamado Marcas Campeãs, que traz para o pequeno supermercado aquela capacidade que o grande tem, sortear uma casa. Então, nós fizemos uma cooperação com os supermercados, trouxemos a indústria para patrocinar isso como se fosse o aniversário dos supermercados. Então, Marcas Campeãs é a campanha onde a APAS atravessa o supermercado e vai conversar com o consumidor, que é ele que é impactado e que recebe esses prêmios. Além de prêmios instantâneos, carros e outros prêmios. Esse evento, a entrega da casa para o ganhador, o principal ganhador da campanha que acabou na Páscoa, é feita lá dentro da APA Show, demonstrando a grandiosidade do setor e a nossa preocupação em estar fazendo com que todos participem deste momento. E aí tem coquetel para receber os internacionais, tem o grupo das maiores empresas do Brasil, que nós chamamos de Select Plus, que são empresas que faturam acima de um bilhão em todo o Brasil, tem as caravanas internacionais, tem os prêmios de stand, levando em conta a melhor ação promocional, o stand com uma construção mais sustentável. E isso, Otávio, com uma posição do pequeno, do médio, do grande e do gigante, para que todos possam também participar e ganhar. E o mais legal, quem entrega o prêmio é o cliente, é o supermercadista. Que bacana. Nós vamos estar lá acompanhando todas essas ações, porque, como disse o Carlos aqui na nossa entrevista, é um evento que acontece em inúmeras ações e ativações, não só da indústria, mas também do setor supermercadista, de conteúdo, de conhecimento, e o congresso acontecendo na par da manhã e o evento na par da tarde, você tem realmente um envolvimento do setor como um todo. Uma outra novidade que está consolidada é a nossa área de presidentes. É a sala VIP onde nós recebemos os CEOs e nós estamos com quatro patrocinadores importantes dentro da sala VIP que vão fazer as suas ativações junto aos clientes de todo o mundo que trazemos, porque o programa com a Apex, de compradores, traz uma gama de supermercadistas do mundo para conhecer a indústria nacional. Então, nesta sala VIP, a gente tem a condição do network, das discussões e salas exclusivas para negociação, que estas empresas patrocinadoras têm condição de estar participando com os principais clientes. Então, este próprio movimento, não sei se você se lembra, a sala VIP era em um outro local, muito menor, hoje ela é quatro vezes maior, e é incrível a capacidade que temos de ocupá-la e gerar movimento. Naqueles quatro dias, você vai ver esse movimento aqui da AFA Show lá no Center Norte, e isso nos ajudou demais na venda de ABL do Pavilhão Amarelo, que ele não era um pavilhão muito atrativo. Levamos a sala VIP para lá e conseguimos fazer com que houvesse um entendimento de que é tão bom. E o conceito foi legal, que foi um conceito... Você conhece a história do Martinelli, que fez o prédio, o primeiro prédio? E foi morar lá em cima. E ninguém queria comprar, porque disseram que, olha, esse negócio vai cair, ele pegou e foi morar lá na cobertura. O que nós fizemos? A gente dava tanta... A gente acreditava tanto na necessidade do Pavilhão Amarelo para atender o mercado, que nós levamos a corte, a sala VIP, lá para o amarelo. Então, este movimento foi um movimento importante de consolidação da venda da AFA Show. A AFA Show, 38ª edição. A AFA Show, de 13 a 16 de maio, no Expo Center Norte, São Paulo, Brasil. Muito bem. Pega a sua câmera fotográfica, acesse o Care Coach, está aparecendo aqui no canto da sua tela, para você saber todas as informações de como participar deste que é o maior evento do segmento supermercadista do mundo e o maior evento de alimentos e bebidas da América Latina. Nós conversamos com o Carlos Corrêa, que é o diretor-geral da APAS, aqui no nosso especial do ON na TV. E a gente vai estar lá conferindo e mostrando para vocês todas essas atividades e ativações que vão acontecer durante o evento. Obrigado, Carlos. Obrigado a você. Obrigado. 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 Obrigado.